Estamos ao vivo, deixa eu entrar no meu aqui, eu vou mandando um comentário enquanto você chama as pessoas. Gente, hoje nós tivemos uns imprevistos, tivemos que mudar a programação aqui, mas não vamos deixar de fazer. Então, nosso 28º treino de dezembro. Top, hein? Que legal, né? Que a gente foi fiel, né? Chegamos até aqui, né? Chegamos até aqui, teve algumas pessoas que comentaram ontem que tava muito difícil de fazer os exercícios, tinha exercício muito difícil. Vai continuar difícil. Vai continuar difícil. Então, vocês... Prepare o coração pra fazer emoções. Porque é pra ser assim mesmo, né? É pra ser assim mesmo. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus. É pra ficar cada vez mais difícil mesmo. Nós vamos fazer aqui... Hoje vão ser quatro exercícios. Não são exercícios fáceis, são quatro exercícios, mas não são fáceis. E aí, depois tem mais coisa pra vocês, tá? Queria avisá-los que eu vou depois abrir umas perguntinhas aqui, abrir umas caixinhas. E vocês respondam, por favor, porque a gente tá planejando algumas coisas novas por aqui, tá? Então, depois vocês deem uma olhada nos stories que a gente vai colocar, daí vocês respondam, tá? Oi, gente. Ih, oi, gente, que tá aqui todo mundo. Mandei em coração e vim pros amigos. Hoje, hoje... Vai ser bem legal? Vai ter surpresinha pra vocês. Vamos começar pra dar tempo de fazer? Oi, Nay. Oi, Júlio. Oi, Enalva. Isso, Enalva. Segue até onde você alcança, mas não esquece de trocar o registro, tá? Ô, desculpa. Minha gaveta. O Gabriel é como uma gaveta. Não fui eu. Mas não esquece que você alcança mais do que você acha que alcança, porque a gente conhece. Uma coisa é a gente falar pras pessoas que a gente não conhece. Então, cuidado. Outra coisa é a gente falar pra quem a gente conhece. Que, ó... Desencana. Vai, para de frescura e vai. Desencana. Desencana. Lembra de fazer as trocas. Deixa a voz ficar mais leve lá no agudo e bora, tá? Então, vamos lá. Começando... Oi, Enalva. Você não pode parar antes de mim. Você alcança mais que eu. Tudo que alcançar, você tem que alcançar. Oi, Leonardo Lorca. Oi, Miguel. Já virou camarão? Olha só. Oi, Gabizão. Camarãozinho. Oi, Gabizão. Oi, Gabi. Tratem de fazer também, tá? Os exercícios. Manda beijo pra Gima, bem. E manda pros amigos. Mandei a nitícia, mandei fotos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra dar tempo de fazer tudo. A gente tá legal, gente. O Robson e o escudeiro. Não foi 1,5 horas, Robson. Mentimos pra você na academia. Ia fazer outra escala. Ia fazer outra escala. Não singe higher than you can, comfortably and freely. Três aetavas. Esse é aquele, viu, Robson? Base low E. To E above high C. A flat to A flat above the male high C. C below middle C. To the female high C. E below middle C to E above the female high C. Mão. 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 oi Ariadne, oi Ziz aqui de novo oi, quem mais? ai o pessoal que já tá 3 oitavas esse hein gente então quem sabe que tem mais de 3 oitavas vai acompanhando quem não sabe muito bem ainda vai até onde conseguir lembrando que a gente tá mostrando o nosso treino pra vocês tá oi Ziz, aquele cafezinho tá guardado no nosso coração nossa, engasguei no meio a voz não tá saindo como a gente sempre fala aquecimento, nossa, falhou deixa calhar, deixa sejar eu tô fazendo uma magica eu tava fazendo assim também nas trocas de registro fazendo com a mão hoje tem surpresa pra vocês gente, pode contar surpresa fiquem até o final oi c oi gente, chuva não, chuva aqui em Londrina gente se a gente sumir no meio da live vocês já sabem o porquê c c c below middle c to the female i c bass, low a flat to a flat to a flat above the male high c chuvai gente bass, bass, low e to e above the male high c a bass, low c to the male high c viram que na volta minha voz tava melhor aquilo que eu sempre falo pra vocês não fiquem empurrando a voz pra ela pegar no tranco pega ela de onde ela tá e deixa o exercício trabalhar pela sua voz a minha voz foi melhorando ao longo do exercício tivemos aqui um corre-corre vida real mas está tudo bem sem filtros hoje gente, aqui começou a chover muito e aí a ginela tava aberta próximo exercício são duas oitavas esse a gente dá aquela esticada agora vai ser com pode ser com o arpejo vai tá vai tá em outra inversão fazendo vários pulos pra dar uma enganadinha na nossa troca de registro starting on a bass low A to A above middle C and write down it's a two-opper scale vou começar com a língua e trocar pra lá vou fazer a língua aqui no grave lá e no agudo e aí e aí e aí Boa G, arrasa, eu também faço isso. Boa G, arrasa. Boa G, arrasa. Boa G, arrasa, eu também faço isso. 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 Boa G, arrasa. Boa G, arrasa, eu também faço isso. Boa G, arrasa, eu também faço isso. Boa G, arrasa, eu também faço isso. propaganda aqui na live, tá? Porque ela quebrou as duas, a minha e a dela. Por isso que ela precisa de outra. Até parei. Hahahaha Hahahaha O Robson, a gente vai no Gilberto, sim. O cara é, é o cara. Ele sabe. Gente, quantas presenças ilustres, né? Nós temos os nossos fiéis escudeiros que estão desde o primeiro dia. Parabéns. Temos a galera popstar. A Alva, Naran, Robson. Tivemos a Ziza passou por aqui. Agora o Nutri Gilberto, que é famoso também. O Leônidas. Arias. Ariai, Ari, que saudade de você. Aí teve os chatos que estão na praia, tipo o Leonardo Lorca, o Júlio. Fez invejinha. Tá fazendo exercício aí? Lá já deve ter saído. Agora, o Robson, acho que ele tá desde o primeiro dia. A Naira também. A Alva também. Verdade. Ó, mulherada. Mulherada que tem medo de agudos. Atenção. Vocês têm que ir, pelo menos, até onde eu for. Que o senhor te liberte agora. Eu sou menino. Então vocês têm que ir. Eu tô na oitava de vocês, tá? No começo, tudo bem. Agora, depois ali que a Rafa entrou fazendo junto, vocês não podem parar antes de mim. Nenhuma mulher pode parar antes de mim. Proibido. Ah, mas eu sou contra o teu, eu sou homem. Não tem essa desculpa. Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas. Vai lá. Não tem essa desculpa. Esse próximo agora é com U, que vira U. Lembra aquela mudança? Não é certo? Aham, aquela mudança de vocal esquisita. U, ã. Não é ã ainda, mas é no meio do caminho. Quem fez ontem vai lembrar. Mande U pra algo entre U e ã. Vamos lá, vamos lá. Agora é o seu turno, começando com as bases. Cuidado pra não retrair a língua. Língua solta. Deixa o vibrato meio natural, tá? Se vocês deixarem tudo bem relaxado, o vibrato vem sozinho. E aí, deixa o vibrato. 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 Amém. 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 Esse agora é de I. Pra um meio termo entre o I e o E. E. Gente pensa sempre que a próxima vogal ela tá mais pra cima que a anterior. Pra não despencar não. Então imagina que ela tá mais pra cima e não troca de uma vez. Faz em câmera lenta essa mudança de vogal. Eu acho que eu vou fazer I e E pra preparar pra música. Sim. Pode ser? Ah pronto, contou a surpresa. A gente vai cantar no final. Aí. Então eu vou fazer diferente, tá? Então vocês imitam, Gabi. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Começando com os basses. Tá relaxado aí? É a vogal que é estranho. É a és. É a esteigo. É a vakam. É a he a sky. É a é a. Eia, eia... Eia, eia... E aí 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 a gente escolheu duas músicas aí eu vou cantar uma e o Gabi vai cantar outra e aí vocês vão ver a gente tentando encaixar a voz pra cantar essas duas músicas ali no processo mesmo, tá? e vai ser assim eu não vou acompanhar com o piano, porque eu tô concentrada cantando então vai ser um playback, assim, desses playbacks de Youtube, tá bom? então vocês não reparem no acompanhamento, que não é uma coisa mais grandes coisas, mas na voz tá? prestem atenção na voz o que a gente vai fazer na voz a gente vai, tipo assim, tentar achar os ajustes pra essas duas músicas, né? uma e o Gabi outra ali, na hora, ao vivo, então vocês vão ver o processo, como é que é, tá bom? então vamos lá vou pegar tudo aqui vamos lá pra outro lugar eita, e eu tô com cheio de coisa na mão não sei nem se eu vou conseguir, mas tudo bem mas eu vou tentar, né gente? eu vou tentar, né? eu vou ficar assim, tentar? não, né? vou tentar se eu fizer alguma coisa errada aqui e cair, eu volto, tá? mas acho que não vou não é que é assim, gente eu não faço duas viagens, entendeu? então eu tenho tem esse lema se dá pra levar tudo uma vez, eu levo tudo uma vez então eu fico aqui que parecendo uma assombração agora fico aqui carregando trocentas coisas trocentas coisas porque eu não quero voltar pra pegar entendeu? eu sou bem dessas as louca que vai no mercado assim, volta desce tudo do carro de uma vez e não só pra não ter que fazer duas viagens eu sou bem essa mesmo então aí a gente vai cantar duas músicas do mesmo do mesmo série de filmes tá? são dois filmes, né? o um e o dois e aí eu vou cantar o Gabi vai cantar uma música do um e eu vou cantar uma música do dois ô Gabi, eu acho que é melhor eu começar porque você cantando a outra música é mais impressionante eu não acho eu acho sim eu acho que eu devo começar porque ele cantando a outra música é aí você faz essa profissional fica muito impressionante entendeu? não fica impressionante então eu vou eu achei bem injusto você fazer isso comigo agora em cima e aí, o que vocês acham que vai ser? o que vocês acham que vai ser? de que filme que é? ó, já começaram a chutar aqui ó Frozen, o que mais? eu achei bem mancada você fazer isso comigo mas não é isso mas é porque fica bem mais impressionante porque tipo, fica daquele jeito e tal pá dois votos pro Frozen será? nossa gente será? vocês tem certeza? vocês tem certeza? a absoluta tem certeza? fala aí oi oi vai ser no microfone Titanic vou fazer então o primeiro do segundo filme depois o Gabi faz do primeiro filme o Gabi vai não calma, eu vou voltar eu vou voltar fica tranquila é, eu vou ir perto porque assim eu vou assim o Gabi vai vai me ajudando é, eu vou regulando aqui então secando oi 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 Some look for trouble, while others don't There's a thousand reasons I should go up on my day Ignore your whispers, which I wish to go away You're not a voice, you're just a ringing in my ear And if I heard you, which I don't, I'm spoken for, I fear Everyone I've ever loved is here within these walls I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls I had my adventure, I don't need something new I'm afraid of my risk, and if I follow you into the unknown Into the unknown Into the unknown Into the unknown What do you want? Cause you've been keeping me away Are you here to distract me? So I make a big mistake Or are you someone now that who's a little bit like me? Who knows deep down, I know where I'm meant to be? Every day's a little harder As I feel my power grow Don't you know that's part of me that longs to go Into the unknown 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 Oh, are you out there? Do you know me? Can you feel me? Can you show me? Where are you going? Don't leave me alone How do I find you? Into the unknown Uh! Eu quero ir de novo! Agora? Já? Vai! Depois de você eu vou! Vai você bebendo! Vamos fazer assim então A gente dá uma segunda tentativa de cada Pra consertar cada um Eu já fiz isso de uma outra vez Pra poder consertar o que a gente achar que precisa consertar Né? Vamos lá! Não, é porque você deu play logo Eu não tava nem pronta direito Então Aí a gente faz essa colher de chá Então eu vou pensar aqui O que eu tenho que melhorar Isso aí E aí vocês observem depois o que a gente melhora Então essa vai ser a minha primeira vez Eu posso serrar ainda, tá? Eu já vou começar a cantar Dá licença Eu vou começar a cantar Sabe o que pode ser? Pode Muito obrigado Vai dar oi com as pessoas ali que cantam, né? Eu vou começar a cantar Pra poder de hesitar Se eu quiser They couldn't keep it in as I tried Don't let them in, don't let them see Be the good boy you always have to be Cause you don't feel, don't let them know But now they know Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn away and slam the door I don't care what they're going to say Let the storm rage on It could never bother me anyway It's funny how some distance makes everything seem small And the fears that once controlled me Can't get to me at all It's time to see what I can do To pass the limits and break through No right, no wrong, no rules for me I'm free Let it go, let it go I wanted to win this sky Let it go, let it go You'll never see me cry Here I stand Here I stand And here I'll stay Let the storm rage on My power flurries through the air into the ground My soul is spiraling in frozen fractals all around And one thought reinstall And one thought reinstall lies Why can't I see bliss I'm never going back The past is in the past Let it go Let it go Let it go Let it go And I'll rise like the break of dawn Let it go Let it go Let it go That perfect boy is gone Here I stand In the light of day Let the storm rage on Let the storm rage on You'll never bother me anyway Wow! I got in the sky I got in the sky I got in the sky, guys Oh, Jada, but you got in the sky It didn't stay It didn't stay It didn't stay in the sky It didn't stay in the sky I'm going to be able to recover I can't even remember A voice fell a little on the front It went the back It went the same thing Let's see who is there If you are going to do it twice I can also do it twice You can't do it It doesn't matter We're going to try We're going to try We're going to try If Instagram gives us We try Let's try You can try Let me get Let me see if I can make a voice Vamos lá. There's a thousand reasons I should go upon my day And ignore your whispers, which I wish to go away Oh, oh You're not a voice, you're just a ringing in my ear And if I heard you, which I don't, I'm spoiling for, I fear Everyone I've ever loved is here within these walls I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls I've had my adventure, I don't need something new I'm afraid of unrisking if I follow you Into the unknown Into the unknown Into the unknown What do you want? Cause you've been keeping me away Are you here to distract me So I make a big mistake? Oh, are you someone more That was a little bit like me Who knows deep down I'm not where I'm meant to be Every day is a little harder As I feel my power grow Don't you know there's part of me There's long to go Into the unknown Into the unknown Into the unknown Oh, are you out there? Do you know me? Can you feel me? Can you show me? Where are you going? Don't leave me alone How do I follow you? And to be unknown Uh! Ai, tô dançada Melhor que isso não vai ficar agora Tá perfeito, gente Avisa ela que tá perfeito Não tá não Posso cantar outra? Eu gosto de estar quebrando Pode Mas você vai cantar outra música? É Não, não pode Pode Mas a gente ia cantar uma juntos A gente vai Qual que você vai cantar? Você canta duas vezes Ah, eu sei Mas eu tava tentando arrumar Que eu tava, né? Mas você disse que a minha Não era pra arrumar Tá bom, vai Posso cantar outra música? Pode, eu acho que pode Ah, gente Que beça Mas eu acho que não pode Vou cantar uma outra música Em estilo diferente Ele não cansa de me humilhar Ah, é, gente Eu humilhar a Rafaela Como se fosse possível Leo, vem tocar Gente, olha o anúncio Peraí Vamos tirar o som Durante o anúncio Porque eu não vou fazer propaganda de graça Pra ninguém aqui, não? Gente, mais um Peraí que agora é do Mandalorian O anúncio Esse é o atacador Ah Você não vale Essa não tá pronta ainda, gente Não vale, tá? Ah, não, pera Que Frozen já tá pronta faz tempo A minha não tava Eu abri o playback errado Só um instante Bem feito Bem feito Tá querendo se exibir Dá nisso Eu não tô querendo me exibir Para Ó Só pra vocês saberem A música do Frozen Eu tô estudando agora Ele já Aquela outra do Frozen Ele canta faz muito tempo Já tava pronta Mas eu Agora ele vai cantar outra Que também já tá pronta Eu caí, bati a cabeça Fiquei mesmo sem cantar Ah, o problema é seu, Fih Anúncio, Anúncio Não vai ter Aúncio um pouquinho Pra mim O playback e eu He's young, he's afraid Let him rest, heaven bless Bring him on It's like the sun I might have known If God had granted me a son The summer is gone one by one Oh, soon they'll fly on and on And I am warm And I'll bring him home Bring him peace Bring him joy He's young He is only a boy He can die You can give Let him be Let him leave If I die Let me die Let him leave Bring him home 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 Adoro quando você canta essa Obrigado, Léo Já fiquei com saudade Só por esse comentário Agora uma junto pra encerrar, gente Tô indo, mas um pedação só você Você não tem nada All those days watching from the windows All those days outside looking All that time never even knowing Just how blind I've been Now I'm here, blinking in the starlight Now I'm here, suddenly I see Standing here, it's all so clear I'm where I'm meant to be And the last I see the light It's like the fog has lifted And the last I see the light And it's like the sky is new And it's warm and real and bright And the world has somehow shifted All that once Everything looks different Now that I see you All those days She's in the dark She's in the dark She's in the dark All those days living in the dark All that time never truly seeing things The way they were Now she's here Now she's here Suddenly I'm here Suddenly I know If she's here It's crystal clear I'm where I'm here I'm where I'm meant to go And at last I see the light And it's like the fog is new And it's like the fog is new And at last I see the light All that once Everything is different Now that I see you Now that I see you All that once Cantamos uma junta Pronto Até atendemos a pedidos hoje, hein? Olha só que coisa Gente Amanhã estamos de volta Muito obrigada Pela presença de vocês Tá? A gente volta amanhã Vocês já viram que se algo der errado A gente dá um jeito de voltar depois Mas o horário combinado Entre um e meio e duas horas Tá bom? Beleza? Obrigada Até amanhã Obrigada, gente Fiquem com Deus Tchau, tchau